Olá, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Então, aqui eu sou a Ju do canal Um Pouco de Tudo. E hoje eu estou trazendo para vocês um novo projeto. Olha só aqui, que coisa linda! Pintura em tecido, mostrando a vocês essa rosa gigante, olha, para se colocar uma colcha, uma roupa de cama. Então, aqui eu quero demonstrar para vocês como fazer essa rosa gigante de uma forma prática e rápida, ok? No outro vídeo eu avisei a vocês sobre esse nosso novo projeto que nós estaríamos iniciando. E o pessoal que estivesse interessado, né? Deveria só colocar aí que gostaria de aprender. Então, nós vamos assim dar sequência. Deixa eu mostrar a vocês. Eu fiz um molde vazado dessa rosa grande e dessa outra aqui menor. Então, vocês vejam aqui, ó, que ela se encaixa, tá bom? E dá menorzinha aqui na lateral. Sendo que essa rosa aqui, eu preciso colocar do lado de cá. Eu preciso colocar aqui, ó, ó, aqui, desse lado aqui, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar o nosso molde o contrário, tá bom? Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Ó, nessa posição aqui, eu fiz essa e fiz a outra, correto? E fiz a de cá, ó. Mas agora eu quero fazer essa aqui com o mesmo molde. Então, eu pego e viro o meu molde do largo, do meu molde vazado, do lado contrário, tá bom? E vou aqui, ó, direcionar. Do lado de cá, vocês podem ver, ó, que o risco do tecido, ó, tá passando bem pelo meio. Então, aqui eu faço a mesma coisa, coloco mais ou menos na mesma direção que está a outra rosa também. Vou posicionar aqui, olha, e vou começar a pintar essa rosa usando o molde vazado. Vocês vão ver como é rápido e fácil. Pra essa pintura, eu estou usando esse tom, olha aqui, rosa, ciclamê, tá? Da Acrilexi, o berinjela, são dois tons pra fazer essa rosa e alguns detalhes com a tinta branca. Então, nós vamos pegar de início, tá? E vamos fazer essa tonalidade aqui de fundo e um pouquinho também do nosso berinjela. Então, aqui, gente, nós vamos segurar aqui, olha, você firma esse molde e começa jogando a tinta nessa posição aqui, olha. Começando da parte de dentro, ok? E coloca sua mão sobre o tecido e firma bem pra ele não sair do lugar. Por quê? Nós não estamos usando aquela placa com a cola adesiva, né? Estou pintando em cima de uma mesa, por baixo eu coloquei folhas de papel ofício, então o tecido tá solto. Mas o segredo é você sustentar bem o seu tecido com a sua mão. Então, começamos aqui da parte de dentro, ó. E vamos fazendo as batidinhas com o nosso pincel, sempre sustentando, tá? Não pode deixar solto quando você for fazer isso aqui. Terminou de fazer o meio, que é essa parte aqui, ó. Você tá vendo que falta pouco aqui pra completar, né? Essa borda aqui, olha. Então, agora, você vai sustentar bem firme e vai fazer dessa forma, olha. Puxando pra dentro. Firma bem e puxa pra dentro. Até você conseguir juntar, olha, um com o outro. Vamos novamente, segura, ó. Juntou. Vamos pra o outro lado, olha. Quanto maior você deixar essa sobra aqui, ó, melhor pra você poder sustentar, tá bom? Então, não pode deixar muito pequenininho. Aqui, olha, eu deixei uma sobra muito pouca. Mas, você deve deixar mais espaço. Fica bem melhor pra você poder sustentar o tecido. O tecido não, gente. Sustentar o molde, né? Porque aqui, no caso, a gente tá sustentando esse molde aqui, aonde nós vamos fazer a pintura. Eu estou pintando no oxifor branco. Mas, você pode pintar em oxifor de outras cores também. Bem, o processo é sempre o mesmo. Dou mais umas retocadas aqui. Completei. Terminei de fazer isso aqui, gente. Eu vou retirar o meu molde, segurando dessa forma. E colocar ele em outro espaço pra secar. De forma que não fique perto do seu tecido, né? Porque agora você precisa ter cuidado pra não sujar o seu tecido. Tá bom? Então, vamos agora trabalhar montando os detalhes da nossa rosa. Primeira coisa que nós precisamos definir é a posição que a nossa rosa está. A de cá, do lado de lá, vocês vão virar um pouquinho aqui, ó. Olha. Ela está pra cima. Então, essa daqui também vai ficar da mesma forma. Viradinha pra cima. Ela vai virar pra cima. Já terminei isso aqui. Vou pegar o meu lápis, ó. Um lápis comum. E vou desenhar a mesma forma que está ali. Ah, mas eu não sei desenhar. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar um papel transparente, né? Vai colocar sobre essa que já está pintada. E vai fazer o seu risco. Depois que você fizer o risco, espera essa aqui secar. Vem com o seu risco, coloca aqui em cima. E só você passar com o carbono pra cá. Mas se você disser assim, ah, eu vou arriscar e vou tentar fazer igual. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer igual. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Não se preocupe de sair um pouquinho diferente da outra. Por quê? Porque as flores, mesmo aquelas que estão no mesmo pé de roseira, né? Está no mesmo local, elas não são iguais. Você pode observar que uma rosa, ela diferencia da outra, tá? Ela não é igualzinho aquela que você está olhando, aí você percebe que tem uma outra que é diferente. Porque elas não são iguais, elas são diferentes. Então, nós também precisamos ter esse cuidado. Pra não fazer tudo igual. Como você olha assim, não, essa aqui tem que ser igual a essa. Não. Uma pode ter uma diferença da outra. E não vai causar nenhum prejuízo por isso. Então, aqui a gente já está aqui, ó, desenhando aqui, ó, um modelo aqui. Já fiz aqui. Agora, eu vou trabalhar essa minha rosa. Então, com a minha tinta branca, nós vamos clarear primeiro toda essa parte aqui, ó, de fora. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha tinta branca e vou fazer assim, ó. Olha aqui. Porque a parte de baixo da pétala, ela vai ficar mais escura. E a parte de fora, mais clara. Então, você pode ir fazendo assim. E segura o seu tecido, porque você lembra que ele está solto. Olha que eu mantenho aqui a minha mão segurando aqui, tá? E você vai esticando a tinta, misturando uma com a outra, ó. Já vai misturando. Vamos fazer aqui, ó. Olha, gente. Nós estamos pintando aqui, mas é a Jô do canal com um pouco de tudo, tá? Nós estávamos fazendo aí tapetes, muita coisa bonita aí de artesanato aí. Mas agora eu resolvi colocar aqui a mão na tinta e fazer algumas coisas também com pintura em tecido. Passa aí no canal, se você gosta do meu conteúdo aí que eu coloco aí pra vocês. Se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, coloca o seu comentário, se você gosta de pintura em tecido e o que você pretende fazer. Aqui nós estamos fazendo uma pintura que vai ser colocada numa colcha de cama de casal. Mas você pode fazer essa mesma pintura em uma toalha de mesa, vai ficar muito bonito. Em joguinho de cozinha vai ficar muito bonito também, porque ela é grande e sobressai bastante e fica muito bonito. Então, aqui nós vamos fazer esse matizado em todo o contorno de fora da nossa rosa. Aqui já preenchi toda a minha parte de branco, né? Onde a minha flor tem que levar. Agora eu vou dar a continuidade preenchendo com uma pontinha do tom de brinjela, tá? E usando essa parte aqui, ó, pra escurecer aqui um pouco. Essa parte aqui de dentro, ela precisa ser um pouquinho mais escura. Então, a gente vai trabalhando assim, ó. Só dando umas nuancesinhas pra escurecer e misturando aqui, ó, junto com o branco. E vamos fazendo assim, ó. Só você trazendo pra cima, sempre sujando um pouquinho lá no brinjela e um pouquinho à toa, tá? E trazendo aqui, ó. Deixando essa nuancezinha aqui mais escura. Todo o pezinho aqui, ó, das pétalas, mais escuro. Então, nós vamos fazendo isso aqui. Vamos com cuidado pra não ultrapassar ali os limites, né? Pra não misturar de vez, trazer cá na ponta. É só um pouquinho. Aqui, ó. É escuro também, ó. Vou botar uma gotinha só aqui, ó. Ó. Um pouquinho do lado de cá. Agora, nós vamos escurecer um pouco mais aqui também, ó. Que é o nosso pé da rosa aqui, ó. Aqui eu vou entrar, deixando ali, ó, misturadinho. Tá bom? Aqui, ó. Eu vou fazer aqui, deixando aqui mais escuro. Aqui também. Aqui também. Aqui eu vou dar um toquezinho aqui, ó, pra escurecer bem aqui no pezinho. Boto um pouquinho do brinjela aqui no pincel e vou contornando aqui, ó. E já espalhando aqui, fazendo isso aqui, ó. Pra ele escurecer aqui um pouquinho. Aqui eu vou fazer aqui também um pouquinho mais escuro aqui, ó. Aqui também. Quero escurecer mais um pouco aqui. E eu quero que essa rosa, ela dê um diferencial da outra lá do lado, tá? Elas vão ficar acompanhando o mesmo tom, sendo que uma mais clara e a outra mais escura um pouco. Então, essa daqui, ela vai ficar mais clara um pouco. Terminei de fazer isso aqui, eu vou pegar o meu pincel zero e vou começar a fazer as divisões das pétalas pra que fique definido. Então, as divisões nós vamos fazer com o berinjela. Então, aqui eu já vou pegar, já vou fazer essa parte aqui, ó. Já faço essa parte aqui de dentro. Mantendo o pincel bem sequinho. Firmar a mão, pra você não ter problema do pincel cair da sua mão. É isso aqui, gente. Simples desse jeito e rápido, tá? Pensa se você tivesse de ficar espalhando a tinta com o pincel pra montar toda essa rosa no tamanho que ela é. O tempo que você ia levar. Correto? Então, assim, é muito rápido. Você faz o seu trabalho com bastante agilidade. Vai ter hora que eu vou parar um pouquinho de falar, tá? Mas vocês continuam prestando atenção. E vamos ver aí a sequência. Assista o vídeo até o final. Deixe o seu joinha, o seu comentário. Se você já trabalha com pintura em tecido, o que você faz. Qual o seu trabalho. Deixe aí nos comentários, tá bom? Vou ficar super feliz. E espero aí encontrar uma nova galera aí que se identifica com pintura em tecido. Aqui, olha, a gente já vai começar. Contornar as nossas pétalas. Então, vamos lá. Vocês estão gostando, gente? O que vocês estão achando desse novo projeto aí da Ju com um pouco de tudo? O nosso canal, ele tem essa ideia de trabalhar com um pouco de cada coisa para trazer essa facilidade de estarmos fazendo coisas diferentes. Nem todo mundo trabalha com tapetes, né? Tem pessoas que têm jeito para pintura e gostaria. Então, de repente, é o momento da gente começar a fazer aquilo que a gente gosta de fazer. E pintura em tecido é uma ótima terapia. Muito boa mesmo. Você consegue se acalmar e ao mesmo tempo ganhar um din-din, né? Que também é o que se precisa nesse tempo, né? Então, aqui eu já estou quase terminando. Só mais um pouquinho. Não sai daí agora, não. Fica mais um pouquinho para você ver o término. Então, aqui, gente, vocês vejam que eu já concluí. Vou fazer aqui, ó, um risquinho bem pequenininho. Colocar aqui sobre cada um deles, aqui, ó. Uma marquinha. E olha como que ficou super bonita. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Bom, deixa aí nos comentários. Vou ficar aguardando aí a sua dica, a sua informação sobre o nosso trabalho. O que que você achou? Tá bom? E até a próxima quinta-feira. Um beijo no coração de vocês. Da Jo aí com um pouco de tudo.